A OPP alerta os cidadãos para uma nova substância que pode provocar a morte. Segundo as autoridades, as embalagens que estão a circular pela província contêm nitrito de sódio. O nitrito de sódio é uma substância branca e cristalina, utilizada como aditivo alimentar e que se encontra normalmente nas carnes processadas. Segundo a polícia, o consumo intencional de quantidades excessivas desta substância pode reduzir os níveis de oxigênio, prejudicar a respiração e provocar a morte. A substância estava a ser vendida na internet e distribuída por correio, segundo a polícia. Durante a investigação, a polícia refere que descobriu que os pacotes podem ter sido enviados para mais de uma dúzia de comunidades de Ontário, para além de outras partes do mundo. A OPP divulgou os nomes das empresas listadas nos pacotes. São elas a Intime Cuisine, Ambu CA, Academic, Escape Mode, ESC Mode e iSmack. Entretanto, a Peel Regional Police acusou um homem de Mississauga que acredita ser o responsável pelo fornecimento da substância aos cidadãos de Ontário. O suspeito tem 57 anos e chama-se Kenneth Law. A detenção surge na sequência de uma reportagem exclusiva do 25 de Abril do Times of London que alegava que os produtos químicos utilizados na morte de um jovem britânico tinham sido comprados a um homem da GTA chamado Kenneth Law. Acredita-se que o suspeito distribuía e comercializava a substância online para atingir indivíduos em risco de se suicidarem, afirmou a Polícia Regional de Peel ao anunciar a detenção na terça-feira, 2 de maio.